E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Galera, hoje a dica é extraordinária, é como configurar o cronômetro na sua Mi Band 2. Muitas pessoas me perguntaram isso ao longo do tempo que eu tenho meu canal e eu resolvi fazer uma pesquisa e ver como que a gente faz isso, como é possível e trazer esse tutorial pra vocês. E eu vi que é bem simples, a gente vai precisar de apenas dois aplicativos, né? Que é o Mi Fit, isso tem que estar em toda a Mi Band 2 e o Notify Fitness for Mi Band. Ok, eu já baixei aqui, já tô com ele configurado e vamos lá, pessoal. A gente vem aqui na aba Exercícios e vamos configurar uma nova atividade. E lembrando, pessoal, não é a qualquer hora que você vai conseguir ativar o seu cronômetro. É só quando você for fazer exercícios e ele também tem algumas limitações e a gente vai ver agora. Aqui, ó. A gente vai vir até o temporizador. E como que é que funciona? Aqui, ó. Mostrar a assistência de tempo. Ele não vai te mostrar os segundos e não vai ficar 100% do tempo na telinha da sua Mi Band e vai gastar muita bateria e não é interessante isso. A Mi Band 2 dura bastante a bateria, mas a potência é pouca. E como que ele funciona? Você consegue colocar aqui, ó. Relembra a cada um minuto. Então, a cada um minuto, ele vai mostrar o tempo que já foi. Um minuto, dois minutos, três minutos, quatro minutos. Assim sucessivamente. É bem legal. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora com o que faz. Só um minutinho, pessoal. Galera, eu vou fazer aqui uma demonstração pra vocês como funciona aqui na Mi Band 2. Ó, vou executar aqui o app. Vou fazer só um teste rapidinho mesmo. Quando vocês forem fazer atividade física, vocês vão perceber. Vou clicar aqui no Play. Temporizador. A cada um minuto, eu acho o melhor. Aqui, só vou clicar em testar, ó. Ele vibra e mostra um minuto. Vou clicar aqui de novo. Dois minutos. E assim sucessivamente. Ele aparece até um iconezinho de relógio. Vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó. Ah, é muito rápido. Mas na hora que ele vai vibrar, ele mostra um reloginho e o tempo. Ele não mostra os segundos. Mas ser notificado de um em um minuto já é interessante pra quem não tinha cronômetro na Mi Band 2. E, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. E, se gostou do canal, se inscreve pra estar sempre recebendo novidades sobre a Mi Band 2 e sobre Android também. E valeu por ter assistido, pessoal. Valeu e fui!